Olá, eu sou a Nádia do Kit Infordamos e hoje a gente vai experimentar esse Milano de Dutidelechi. Estão os ingredientes e a informação adicional. E aqui diz que ele é feito sem sabores artificiais ou conservantes, então por isso deve ser tão bom. Abri aqui pra vocês verem, ela vem nessa forminha aqui e vem várias empilhadas, aí vem umas três forminhas, se eu não me engano. E olha só, realmente vem três forminhas, com cinco bolachas ficheadas com doce de leite em cada uma delas. Olha que delícia. Olha só, parece ser uma delícia. Consegui partir uma aqui no meio, ó. Parece que essa metade é de chocolate e essa outra aqui de doce de leite. Ai que legal, doce de leite bem clarinho, do jeito que eu gosto. Agora vamos experimentar. Experimentei aqui, na verdade já comi umas três ou quatro, mas é muito gostosa, gente. Eu sou suspeita de falar porque eu amo essa linha da Milano, assim. Tipo, todas as que eu experimentei até agora foram muito gostosas, não me decepcionei com nenhuma. O doce de leite, ele lembra um doce de leite artesanal, sabe? Como se fosse um doce de leite do interior, assim. Então eu gostei bastante, além do fato dele ser clarinho. E eu prefiro o doce de leite clarinho, né? E o sabor ficou bem equilibrado, não ficou muito doce. Tanto o do doce de leite quanto o do chocolate, que aliás também é muito bom. E a bolacha em si também, o sabor dela é muito bom. Então, desmancha na boca e a combinação ficou muito deliciosa, gente. Só experimentando pra saber. E o doce de leite combinado com chocolate, assim. Quando você morde, fica muito gostoso. Meu, bom demais. Agora eu preciso tirar elas da minha frente, porque assim, eu não tenho autocontrole pra biscoito, bolachas e afins. Então, tipo, eu pego um pacote, começo a comer e não paro mais. Então, isso aqui é um perigo. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir, se inscreve no canal. E segue a gente também no Instagram, que tá cheio de coisas legais por lá. E até mais! E se inscreve no canal.